Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vim trazer uma decoração do tema Game of Thrones. Não sei se eu falei direito, em inglês, mas a gente tenta, né? A gente tenta ser chique, né? Falar em inglês. Mas vamos lá. Game of Thrones, o nome do tema. Então vamos lá, gente. Vamos falar aí sobre essa decoração de bolo. Uma decoração simples, muito legal de fazer, bem rapidinha. Não utilizei corante em gel, fez só mesmo um pouco a decoração. Então eu espero muito que vocês gostem desse bolo, tá bom? Ele foi um bolo de 20cm por 10cm de altura. Foi massa e recheio de chocolate. Vocês viram no início do vídeo que eu utilizei ganache, tá? Esse bolo aí, fiz uma blindagem, né? Com a ganache. Porque esse bolo eu fiz no dia, tá, gente? Ele não teve tempo de prensar o suficiente. Deixar prensado, né? Eu deixei ele prensado, mas foi muito pouquinho tempo. Então, né? A gente com aquele medo, né? De acontecer alguma coisa. Eu achei melhor fazer a blindagem, tá bom? Então, vocês estão vendo aí que eu apliquei o meu chantininho branco, tá? Eu vou iniciar aí com esse chantininho branco. Apliquei aí em todo o bolo. E aí eu dei uma alisadinha com o meu raspador de chocolate. E agora eu já vou pegar aí a minha espátula de textura pra fazer essa lateral, tá bom? Então, pessoal, tem muita gente nova aqui no canal. Eu acredito que sejam as pessoas que estão vindo mais recente, né? Aqui pro canal. Então, eu gosto sempre de falar, né? Até pra não gerar dúvidas aí ou confusão com vocês. É com relação à numeração de espátula, tá? Essa minha espátula, né, que vocês estão vendo, ela tem uma numeração, só que ela não é... Essas numerações, elas não são padronizadas, tá bom? Então, essa aí, se não me engano, é a 12. Mas, assim, não vai ajudar muito vocês porque essa espátula eu comprei aqui na minha cidade. Foi com uma moça que ela trabalha numa loja que faz, trabalha com acrílico, né? Então, ela fez pra mim e ela fez essa numeração, né? Mas, se eu for comparar com outras marcas, com outras empresas que fabricam espátulas, né? Que fazem essas espátulas, a numeração vai ser completamente diferente, tá bom? Então, assim, se por acaso eu não responder, eu falar, olha, essa numeração não segue nenhum padrão, não pense que é má vontade ou porque eu não quero dizer, de jeito nenhum, tá bom? É porque isso me gera, eu me sinto, como é que eu vou dizer? Eu me sinto culpada se por acaso vocês comprarem uma espátula numeração 12, por exemplo, e não for dessa textura aí que vocês estão vendo aqui no vídeo, tá bom? Então, assim, eu peço muito a compreensão de vocês com relação a isso. Mas, assim, eu posso dizer, não tem nenhum problema. Mas ela não é uma numeração padrão, tá bom? Então, assim, queria que ficasse registrado mais uma vez. Eu sempre comento, sempre falo sobre isso, mas eu acho que é importante, né, a gente falar porque muita gente me pergunta. Mas, então, vamos lá, gente. O que eu fiz aí até então? Vocês viram que eu coloquei aí o meu pó pra decoração preto aí embaixo, bem aí embaixo mesmo. E depois eu coloquei em cima o pó pra decoração prateado, tá bom? Então, além de eu colocar aí em cima do preto, eu ainda borrifei, assim, algumas partes aí na parte de cima, tá bom? E agora eu tô utilizando o glitter. Ele é o glitter pra prata holográfico. Acho que esse é o nome, tá bom? É... coloquei também bem pouquinho, só pra dar um brilhozinho. O glitter, ele... eu coloco na bombinha diferente, é... uma outra bombinha que eu faço, que eu trabalho com o pó pra decoração. Porque a bombinha do pó pra decoração, eu utilizo o álcool de cereais. E aí, pra colocar o glitter, eu utilizo outra bombinha, tá bom? Então, é importante vocês terem mais de uma bombinha em casa, de preferência três, quatro. É... é sempre bom ter bombinhas a mais, até porque com o tempo ela vai se desgastando. Então, é sempre bom ter mais de uma... mais de duas em casa, entendeu? Então, foi isso, tá? Tô limpando já o meu pratinho. É chatinho mesmo. É bem ruinzinho de ficar limpando. Mas, é... vale a pena, tá? Aí, eu tô limpando com o meu paninho. Pra ajudar na limpeza, eu utilizo o álcool de cereais. Tá bom? É... aí no paninho. E vai limpando. Limpa, gente, super bem. Eu recebo muita gente me dando dicas, é... também, de colocar o chantinho aí no pratinho. Eu confesso pra vocês que eu vou na empolgação e eu esqueço. Mas é uma dica muito boa, tá? De... Fica mais fácil de limpar o prato. Então, quem tem dificuldade de limpar aí o pratinho, né? Quando suja de preto, utiliza essa técnica que ela é muito boa também. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Aí, a gente já tá já na parte de aplicar o nosso topper. Tá bom? Também respondendo perguntinhas de vocês. Vocês me perguntam se o topper, quando é branquinho, se ele mancha, se eu coloco alguma coisa aí atrás. Eu não coloco nada, tá bom? Porque esse topper, se vocês forem reparar, eles são de camadas. Então, não... Não há necessidade de colocar palitinho ou colocar pedacinho de isopor. Não há necessidade, tá bom? Agora, se vocês forem utilizar aqueles toppers mais simples, aqueles que só tem uma camadinha, que é feita no papel fotográfico, aí sim é recomendado vocês colocarem uma tirinha de isopor, né? Colar na parte de trás ou colocar no palito, que aí, realmente, se você colocar direto, ele vai manchar, vai enrugar, né? Então, é importante aí vocês colocarem. Tá bom? Então, tá aí, gente. Olha aí o nosso trabalho prontinho. Olha o brilho que ficou. Olha, eu só coloquei algumas partezinhas só de glitter. E olha o resultado desse trabalho. Ficou um espetáculo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que ajude de alguma forma. Se gostaram desse tipo de conteúdo, não esqueçam do like, que é muito importante. Me ajuda muito aqui no canal. Me acompanha também lá no Instagram. Me segue lá também. Tô sempre postando a foto, né, dos nossos bolos lá. Nosso grupo do Facebook também. O link tá tudo aqui na descrição. Tá bom? Então, espero vocês por lá. Tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.